Ah, aeira, além de Deus é o fundo do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lixo E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou 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 E quem se slam só